Música Já apanhas de algum capoeirista? Não, não. Desde que começaste a treinar? Pancada. Não, nunca. Nunca apanhei numa pancada. Nunca. Não é mentido, porque nunca teve intenções, mas nunca tive essa prontada. Às vezes é uma garritazita, uma espancada, dizer que saiu na rua pra falar, bateu garra branca, nunca. Música